Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda. E eu sou a Bianca. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa canjica cremosa, a melhor que eu já fiz, hein? Pra vocês fazerem na casa de vocês, vender também. Bora aprender? Claro. Então vamos lá. Então, gente, para a nossa canjica, vamos precisar de canjica branca, que eu vou usar aqui. Já lavei, escorri. Aqui eu estou usando 500 gramas. Milho, né? É milho, né, gente? Ou é canjica? Acho que milho é boa pergunta. Canjica é canjica ou é um milho? Não sei. E vamos colocar água. Aqui eu estou fazendo à noite. Então, eu vou deixar ela à noite inteira aqui de molho. E amanhã, de manhã, eu vou começar a fazer a nossa receitinha, tá bom? Tampadinho. E até amanhã. Gente, estamos no outro dia. Vamos começar a fazer a nossa canjica maravilhosa. Eu tenho um sisquinho aqui. Agora eu vou lavar ela, tirar, jogar fora essa água, enxaguar e vamos pôr na pressão. Aqui vamos colocar a canjica lavada aqui, escorrida e já lavada, tá bom? E vamos colocar água. Não pode colocar muita água, tá? Eu vou colocar uma quantidade aqui, ó. Cobrindo ela uns quatro dedos acima da canjica. Eu vou colocar só um pouquinho. Aí, tá bom. Agora eu vou ligar o fogo. Vou tampar. Quando pegar a pressão, eu vou contar vinte minutinhos e já vou desligar. Olha aí, gente. Depois de vinte minutos, nossa canjica, nosso milho aqui, ó, de canjica já está bom, ó. Está molinho. Aqui do lado já estou aquecendo um litro e meio de leite, que eu já vou colocar aqui tudo quente para não correr o risco de encruar, né? Encruar? Encruar ou encruazar? O que que vocês... Como é que fala, gente? Encruazar ou encruado? Encruar? É porque quando o banho leite frio, ela dá uma frana, fica mais rígida, né, mãe? É, eu esqueci, né? Ó, o tantinho de água que a gente colocou, ó, nem tem, né? Tá vendo, ó, gente? Nem vou precisar escorrer, nem precisa. Nem precisa, né? Aqui a gente usou quinhentos gramas de milho pra canjica. Só vou esperar aquecer bem o leite pra gente dar continuidade aqui na nossa receitinha. Bom, gente, ó, vou ligar o fogo aqui. Meu leite já está fervido, bem quente, vamos colocar ele aqui. Um litro e meio de leite. Se caso ficar grosso, eu vou colocar mais, é claro, né? Vamos mexer. Vou esperar levantar a fervura novamente. Ó, gente, está fervendo. Vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Aí depois a gente vai provar. Se estiver faltando, a gente põe um pouquinho de açúcar. Ou você pode colocar mais leite condensado. E se estiver faltando, né? Eu vou colocar mais açúcar para adoçar mais um pouquinho, né? Duas caixinhas de creme de leite. Ou uma lata. Tá bom? Pode ser com soro também. E um vidrinho de leite de coco, duzentos e milhares. A marca que você preferir. Olha esse creme de leite. Tem que ver, né? Leite de coco bonito. Cremoso. Vai ficar boa, hein, gente? O que vocês acham? Não, não é isso. Coco ralado à vontade, ó. Aqui eu estou usando coco flocos. Aqui tem umas cinquenta gramas, mais ou menos. Cinquenta a sessenta gramas. Agora, vamos deixar apurar a nossa canjica maravilhosa. Olha, gente, agora como que ficou a nossa canjica. Colocamos já numa travessa. Olha como a bichinha está cremosa. Gente, ó. Delícia, hein? Maravilha. Maravilhosa. Olha. Ficou até sem palavras, gente. Sem palavras. E agora vamos provar, tá, gente? Vamos provar, né? Essa delícia de canjica. Olha, super temosa. Deve estar muito boa, né? Deliciosa, gente. Coco em flocos fica top aqui, viu? Você sente o coco maravilhoso. Então, essa foi a dica de hoje para vocês de canjica. Espero que vocês façam aí na casa de vocês. Volte aqui para comentar. E eu espero vocês aí num próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E até lá. Tchau. 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 Tchau.